Fui convidado à mesa Larguei minhas defesas E vim reconhecer Não merecia estar aqui Comigo trouxe amigos Felizes ou feridos Gente que escutou Esse chamado e aceitou E é tão bom saber Que há lugar aqui A graça nos chamou A mesa do Senhor Há lugar na casa Há perdão na casa Quando estamos juntos Nosso encontro é casa De Deus, Pai Há esperança na casa Recomeço na casa Reunidos nele E o nosso encontro É casa de Deus, Pai O som da sua palavra Curou a nossa alma O verbo nos amou Da solidão nos rescatou E é tão bom saber Que há lugar aqui A graça nos chamou A mesa do Senhor Há lugar na casa Há perdão na casa Quando estamos juntos Quando estamos juntos Nosso encontro é casa De Deus, Pai Há lugar na casa De Deus, Pai Há lugar na casa Há perdão na casa Música Viu, Pai Há lugar na casa De Deus, Pai Há lugar na casa Pai Há lugar na casa Pai Há lugar na casa Venha, Pai Há lugar na casa A lugar na casa Venham todos Venham todos Vem salvos Para os braços de Jesus A lugar na casa Venham todos Venham todos Os perdidos A lugar na casa A lugar na casa A lugar na casa A perdão na casa Quando estamos juntos Nosso encontro De Deus, Pai A esperança na casa Recomeço na casa Reunidos negros Nosso encontro é casa Venham todos Os cansados Os cansados Venham sobrecarregados A lugar na casa A lugar na casa Venham todos Venham todos Diante de um Deus Diante de um Deus tão amoroso E bondoso Nosso coração diz obrigado E os nossos lábios Ecoam o que o nosso coração Está dizendo Obrigado Senhor Obrigado 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 Obrigado